Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? A vida não é minha, não é sua de ninguém, a vida é nossa! Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? E aí, cortou, 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 cortou! Obrigado, dona A, é uma alegria, você brilha! E agora vamos escolher o próximo candidato com a churrasquete... Número 10, nota 10! Palmas, por favor! Isso, isso, obrigado!